Opa, legal, aí sim, hein? Help me, I help you, o popular me ajuda a te ajudar. Bora falar de Santos Futebol Clube? Muitas notícias neste sábado, hein? Ó, antes da gente falar sobre o Santos, queria agradecer demais a você que é inscrito aqui no canal do Ricardinho Martins. Fica à vontade, pode se inscrever, vamos chegar a 50 mil inscritos, aí eu vou sortear 5 camisas oficiais do Santos Futebol Clube pra você que é inscrito aqui no canal do Ricardinho Martins. Se você ainda não é, aproveite, se inscreva por aqui também. Chega aí, dropando no like, não custa nada, é de graça, e quanto mais likes a gente tiver, mais a plataforma vai entregando pra galera aqui, pra galera, né, o canal aqui do Ricardinho Martins. Aproveita, aciona o sininho, quer fazer parte do clube de membros do canal do Ricardinho Martins? Então vem, são planos de R$ 4,99, R$ 14,99 e R$ 49,99. Aqui acho que tá bom assim, né? Esqueci de trazer o tripé, vamos na mão mesmo hoje. Tem mais, ó, você quer ser parceiro aqui do canal do Ricardinho Martins? Como é, por exemplo, a Baobá, como é nas transmissões aqui do canal do Ricardinho Martins, a Esportiva.bet, a Adega do Rafa, estão chegando mais dois parceiros aqui. Você também pode ser parceiro do canal do Ricardinho Martins. A gente tá colocando aqui, ó, aqui pra você, ó. Como é que você faz pra ser parceiro do canal do Ricardinho Martins? Só você mandar uma mensagem nesse endereço que tá aparecendo pra você aí. Ricardinho, ó, queria ser parceiro, a gente vai sentar pra conversar com a nossa área comercial pra você ser parceiro aqui do canal do Ricardinho Martins. Beleza? O que mais que eu ia falar? Clube de membros, é isso, eu acho que é isso. Ah, segunda-feira, hein? A partir das sete e meia da noite tem mais uma transmissão aqui no canal do Ricardinho Martins com a equipe Santos, sempre Santos, o peixe entrecão pelo Campeonato Brasileiro da Série B na Vila Belmiro, oito horas a bola rola para Santos e Ituano, Ituano e Santos. E amanhã, na nossa live, das oito e meia da noite, vamos sortear dois ingressos, hein, pro Boteco Santista, é isso mesmo, pra você que faz parte do clube de membros aqui do canal do Ricardinho Martins, serão dois ingressos. Ingresso, open bar, open food, música ao vivo, tudo isso lá no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. Aliás, não há mais ingressos no Boteco pro jogo contra o Ituano, hein? É um sucesso o Boteco Santista. Tá bom? Pra Baobá, mecânica, funeraria e pintura. Alô, Carlão, Carlão, que vai estar no Boteco Santista, hein? Que faz, hein, Carlão? Pode procurar o Carlão lá na Baobá. Rodrigues vai colocar, deixa eu ver aonde hoje. Aqui, vai. Aqui, Rodrigues, coloca aí, ó, todas as informações lá da Baobá, mecânica, funeraria e pintura. Você sabe, seu carro deu qualquer tipo de problema. Procure o Carlão lá na Baobá, Xavier Pinheiro 151. Trabalha com todas as seguradoras, todos os cartões de créditos. Seja cliente do Carlão. Se você falar que viu aqui no canal do Ricardinho Martins, aí você vai ter ainda um atendimento todo especial. Vamos lá. Movimentação de mercado, hein? O Santos Futebol Clube está no mercado, em busca de novos jogadores pra sequência do Campeonato Brasileiro. O Peixe, comandado pelo técnico Fábio Carilli, está negociando com o goleiro Renan. Renan, goleiro que é do esporte, é reserva hoje no Juventude, 35 anos, rodou por vários clubes do futebol brasileiro. Pode estar chegando mesmo pra ser uma opção pro gol da equipe de Vila Belmiro. Que tem hoje o Brazão. Renan já é reserva no Juventude, tem poucas oportunidades lá. Pode chegar à Vila pra ser aí um reserva do Gabriel Brazão. Que, aliás, vem pegando e pegando muito. O Carilli disse, né, naquela entrevista ao Fábio Sormani, que o Santos ia trazer cinco reforços. Um goleiro, um zagueiro, dois jogadores de lado e um centro-avante. Então, a gente pode sim ter a chegada aí do Renan. Goleiro experiente de 35 anos, vem a princípio pra ser reserva. Agora aí vai ter que bregar com o Brazão pra tentar ser titular do gol do Santos Futebol Clube. Outra notícia é bilhar-se, atacante. O Santos negocia, tem bem encaminhado a contratação do jogador. Jogador de lado de campo, jogador rápido. Um pedido do técnico Fábio Carilli pode chegar realmente nas próximas horas pra vestir a camisa do Santos. Então, daqueles cinco que o Carilli pediu, dois podem estar chegando. Renan, o goleiro, e bilhar-se, atacante. Que, aliás, já começou a seguir o Santos no Instagram. Aí a galera falou, pronto, já tá acertado. Não, não tá acertado, mas tá bem encaminhada a chegada do atacante de beirada de campo, a equipe de Vila Belmi. Saída, saída eminente de Joaquim. A gente já sabia, né, que o Joaquim ia deixar o Santos nessa janela agora de meio de ano. E agora há um leilão aí pra contratação do Joaquim. Uma primeira proposta foi feita pelo Tigres do México, 7 milhões de euros. O Santos abateria a dívida que tem com o Soteuto, 7 milhões de dólares, né? Abateria a dívida que tem do Soteuto, o Santos receberia 4 milhões. Lembrando que o Santos tem direito a 60% do valor do Joaquim. O Santos não achou interessante a proposta do Tigres. Negou, Tigre lá do México, né? Negrou a primeira proposta. Não sei se o time mexicano virá com outra proposta ou não. Mas ia bater aí, né, o que o Santos deve em relação ao Soteuto. Soteuto que, aliás, já cometeu a primeira vagabundagem no Grêmio, né? Não apareceu no dia que teria que aparecer na reapresentação. Capaz do Grêmio dar mandado de volta o Soteuto. Já pensou? Mas a proposta do Tigre não agradou ao Santos. E o Santos recebeu mais duas propostas, hein? A primeira delas, de novo, do Botafogo. Agora, hein, grau, seu João Tex? Só um brincalhão, né? No último dia da janela, do começo do ano, o senhor ofereceu 10 milhões de euros. E agora vem com uma proposta de 8. Abaixou, então, é isso? Abaixou? Eu não entendi essa dinâmica do Botafogo. O Santos, evidentemente, não aceitou. E o Santos recebeu uma outra proposta. Essa tem agradado a diretoria do Santos. Do Bahia, 9 milhões e mais o Ratão, que é um atacante de lado de campo. As coisas estão caminhando. O Santos vai tentar chegar a 10 milhões. O Bahia, 8 milhões, mais o jogador que viria por empréstimo de uma temporada. O Joaquim não vai mais vestir a camisa do Santos. Ele está machucado. Não deve ser mais jogador do Santos. Então, um sábado bastante agitado com essas informações. O Santos joga na segunda-feira, 8 da noite na Vila. Você ainda pode comprar o seu ingresso, mas vamos ter uma Vila Belmiro bastante lotada. Não sei se vai estar 100% da capacidade lotada, mas muita gente vai à Vila Belmiro. A gente transmite o jogo aqui no canal do Ricardinho Martins. A partir das 7h30 da noite, a bola rola às 8h na Vila Belmiro. O técnico Fábio Carilli amanhã define o time titular com o Guilherme Messi voltando ao lado esquerdo. Otero pela direita, furte de centroavante. Imagino que o Serginho será o substituto do Juliano. Beleza? Se inscreve aqui no canal do Ricardinho Martins. Help me, help you. Me ajuda a te ajudar. Chega dropando no like. Faça parte do clube de membros do canal do Ricardinho Martins. Help me, help you, certamente nos próximos dias. Chegadas e saídas na Vila Belmiro. Tchau. 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 Tchau.